O governador Mauro Mendes deve anunciar na próxima sexta-feira, 1º de abril, o nome dos novos secretários de Estado que vão substituir os que deixaram seus cargos ontem, segunda-feira, 28, durante a reunião semanal do staff estadual. Dos cinco ex-secretários, apenas Mauro Carvalho não confirmou se vai se candidatar a algum cargo eletivo. Deixaram o governo Nilton Borgato, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilberto Figueiredo, da Saúde, Silvano Amaral, da Agricultura Familiar e Alberto Machado, Beto 2 a 1, da Cultura, Esporte e Lazer. José Roberto Estopa, vice-prefeito de Cuiabá, que decidiu ficar no PV, está com a corda toda. Estopa garantiu, durante o evento da Prefeitura, na última segunda-feira, que não gostaria de ser candidato ao governo, mas que está pronto para assumir o cargo de prefeito de Cuiabá. Obviamente, eu estou preparado para ser prefeito de Cuiabá, sem dúvida nenhuma. Quando você é vice de uma chapa, você tem que estar preparado para ser vice e para ser prefeito. Eu estou preparado para as duas situações. A afirmação foi feita após ser questionado a respeito da possível renúncia do atual prefeito para se candidatar ao governo do Estado, em oposição a Mauro Mendes. Tem previsão de frio para a próxima sexta-feira, dia 1º de abril, em várias partes do Estado. Na região metropolitana de Cuiabá, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima pode chegar aos 17 graus. Enchapada pode baixar ainda mais, chegando a 15. Hora de tirar os agasalhos dos armários, o cheiro da naftalina e curtir da melhor forma o friozinho que está chegando. Com bom vinho ou chocolate quente, são uma boa pedida para o próximo final de semana. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!